Se você pudesse dar alguma dica, assim, em relação a esse ponto que você citou, né? Acho que o emocional é onde muita gente se prejudica. O cara tem técnica, o cara tem domínio das apostas, sabe o que tem que fazer, mas às vezes não se segura, não tem disciplina, perde o foco rapidamente. Então, não só o típico, mas o cara que tá ali seguindo e fazendo suas próprias apostas. O que é que você poderia falar pra esse cara? Cara, pra típico é um pouquinho mais difícil. Mas, falando primeiro pro apostador, pra aquele cara que é um beteiro, né? Sim. Primeira coisa, fez a entrada, trava o celular. Se acostuma a fazer isso. Porque existe algo que se chama ansiedade. Sim. A maioria dos apostadores tem problema com ansiedade, né? Não tem como desvincular. Eu, por exemplo, eu melhorei muito, mas ainda tenho sim problema de ansiedade. Então, a primeira coisa, apitou o celular, olhou, fez, trava o celular. Independente do que aconteça. Você não vai... Não é porque você tá tossendo que o evento vai mudar. Que a galera... Gol, 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 gol. Ah, saiu só porque eu chamei. Foi porque você chamou. A pior coisa possível é você... Começou um jogo e você tá o tempo todo ali olhando no celular. Exato. E o tempo vai passando e o gol não sai. Exato. E você precisando. E daqui a pouco você começa a rezar. É. Começa a... Tem um nervosismo ali. Daqui a pouco eu tenho gente que já tá com o joelho lá no chão. Como se o evento fosse ser mudado por conta daquilo. Sendo que se você não acompanha, às vezes, você evita esse tipo de coisa. E você não é o tipster. Você não precisa ver o que tá acontecendo. Ah, mas Robertinho ensaiou um cartão vermelho. Beleza. Mas se o tipster não mandar você encerrar, você não vai encerrar. Se você tá pagando um cara pra poder te dizer o que é que é pra poder fazer, cara, não preciso fazer nada. Só seguir. Simples. Eu não tô dizendo que as pessoas não devam se profissionalizar, entender, crescer. Nada disso. Tô dizendo que se aquela entrada é daquele cara, confia. Porque simplesmente a gente sabe da variância. A gente sabe que algumas coisas podem acontecer. Como o pessoal fala, igual de bad hunt, não sei o que. E etc. Tudo isso pode acontecer, mas a gente sabe qual é o resultado do longo prazo. A gente já passou por todo esse trajeto. Então a gente sabe que mesmo aquela, ah, eu sabia que era pra me ter saído. Beleza. Mas a tua decisão pode ter sido errada no longo prazo. No curto prazo você pode ganhar, pode perder, pode ser algo de diferente do que o tipster tá fazendo. Eu tenho certeza que um cara que é qualificado, ele não tá fazendo pra poder prejudicar ninguém. Pelo contrário, ele vai fazer essas próprias entradas. Com certeza. Então ele tem um estudo pra isso. Eu simplesmente, quando eu era tipster, eu chegava a passar 16 horas de tempo de tela. Eu chegava a acordar, gostava muito por dentro das ligas da Austrália. Então às vezes eu acordava tipo uma hora da manhã ou emendava. E às vezes pegava a questão da liga lá já do Japão, que já é de manhã. Então às vezes eu praticamente não dormia. Eu pegava abertura de mercado não desses jogos. Até porque a informação é pouca que tem. Mas por exemplo, jogos de Brasileirão e etc, eu ia atrás de todas as informações de tudo, que era matéria de tudo que eu pudesse. Que era pra poder ver se encontrava algum valor. Hoje as pessoas querem o quê? Roubou. Hoje as pessoas querem o quê? Um milagre. Hoje os próprios tipsters, o que eu vejo, é que a grande maioria sequer passa, sei lá, oito horas de frente pra um computador. E aí começa a banalizar e todo mundo acha que é fácil dessa forma. Depois que você realmente já tem toda uma estrutura, conhecimento e etc, talvez seja mais fácil. Aí sim. Cara, hoje por exemplo, eu bato o olho em algumas coisas e eu consigo encontrar valor naquilo. Mas depois de cinco anos, nem na época que eu era típico eu tinha condições de fazer isso. Eu não tinha. Mas hoje eu já tenho. Só que as pessoas, elas querem ser, tipo, como é que eu digo? Especiais. Sim. Por que que eu digo isso? O tipster, ele simplesmente, ele tipo, bate um olho e aí fala assim, essa aposta é muito boa. Palmeiras contra Flamengo, pagando 1,80 pro Palmeiras. Não tem como o Palmeiras perder esse jogo não. Duas unidades. Aí a primeira coisa que eu falo. Cara, esse mercado de ML e tudo, é um dos mercados mais ajustados que tem. O site gasta milhões, bilhões, enfim, dependendo da época, com old makers etc. Aí é você que vai olhar e vai encontrar em 10 jogos, 10 valores em cada... Não, esse aqui não tem como não ser empate. Esse aqui... Porque às vezes você realmente encontra, vai existir realmente a questão desse erro. Mas dizer que tipo, em uma rodada em todos os jogos você conseguiu? E ainda vem pra parte das múltiplas, né? Cara, eu fiz combinado aqui, cara, eu estudei pra caramba. Meu amigo, você pode estudar o que for. Se não for seu dia, você não acerta, pronto. Exato. Se a variância de um jogo já existe, imagine em 10 jogos diferentes. Você costuma fazer múltipla? Pra poder não limitar. Eu gosto de fazer pra brincar. Nunca, praticamente nunca acertei. As maiores odds que eu já acertei foram de jogos simples. Foi mesmo? Foi. Acertei um 101 num jogo de escanteio, que era mais de 18 escanteios pro outro tipo. Como é que você foi parar nessa odd de 101? Como é que teve a ideia de apostar nessa odd? Eu tenho que botar metade do mérito disso pro Lucas, que é o rei dos cantos. Ele simplesmente, ele tinha pego uma relação de jogos, onde o time favoritíssimo tinha perdido fora de casa, com um placar mais elástico. E aí ele, no dia anterior desse dia que eu acertei isso, ele tinha pego a questão dessa relação desses jogos, e em alguns jogos ele pegou e fez, tipo assim, do quantidade de escanteio, o máximo que o site deixava pro time da casa. Todas as linhas. Era. Pegava todas as linhas. E aí eu peguei e no dia seguinte, ele tinha mandado a relação, eu fui olhar e eu vi lá que um amigo, não lembro agora qual era o time, mas era favoritíssimo mesmo. Foi na Championship? Não lembro. Não lembro. Ele cravou um dia desse na Championship, a última rodada, os times precisavam vencer. Mas foi um combinadozinho que ele fez, eu lembro. Nessa, foi só uma simples, mesmo era, tipo, era mais de 18 canteus pro time da casa. E aí, cara, foi uma adrenalina, meu Deus do céu, velho, porque eu coloquei pouco, até porque a minha unidade, se eu não tô equivocado, acho que era 200 reais, eu botei 25 reais, uma coisa assim. E, cara, e dando cash já mil, mil e pouco, caramba, e aí vai fazer uma diferença boa e tal, e passando o tempo, e o meu amigo do cash não do, do cash não do, mas foi muito bacana. E outra big odds que eu peguei, na época, hoje, nem abri mais uma linha tão alta desse jeito, por exemplo, foi num jogo do PSG, se eu não tô equivocado, foi assim que o Neymar tinha entrado pro PSG, e aí tava perdendo de 1 a 0, acho que pro Lyon, não lembro agora, e precisava realmente virar, já tinha bola na trave, etc, parará, e eu peguei e coloquei na virada do PSG, faltando um minuto pra acabar o tempo normal, e eu acreditava que ia dar uns 4, então em 5 minutos tinha que sair 2 gols do PSG, aí eu peguei, acho que era outro 70, 75, 65, mais ou menos por aí, aí o time virou, eu me doidei também, mas, cara, combinado é bem difícil, cara, é bem difícil, bem difícil, bem difícil mesmo. É difícil, você na maioria das vezes acaba levando, entregando dinheiro pra casa de aposta, né? A casa de aposta, pelo menos pela questão dos estudos que tiveram, é aonde mais ganha dinheiro são com múltiplos, mesmo pagando essas fortunas pra um ou pra outro, daí você vê o tanto de gente que faz, e tem gente que todos os dias lá, manda, Roberto, o que é que tu acha disso aqui? Manda um bico pra mim, eu falei, meu amigo, eu sou o mais típico que é pra poder estar analisando o jogo, e eu vou analisar tuas apostas, né, mano? Não, meu amigo, boa sorte, eu tô torcendo por você. Não dá, né, pai? Cara, tem um primo meu que ele faz zebra, ele pega um campeonato feminino lá, ou então de base, aí pega um time pagando 20, 30, 40, só que ele faz a tripla ou a dupla, de vez em quando ele crava, e às vezes se você fosse montar vários jogos, você tinha que pegar uns 5, 6 jogos pra pegar essas odds, né? E sendo que se ele fizesse individual, ele teria, talvez fosse lucrativo, porque ele consegue acertar ainda. E pode ser um método. Sim. As pessoas chegam muito falando assim, Albertinho, me ajuda, como é que eu valido um método e etc. Eu falei, cara, tu pode ganhar dinheiro em qualquer mercado, de qualquer jeito, desde que você consiga fazer um padrão, em uma quantidade de tempo, com uma quantidade mínima de aposta, sendo lucrativa. Sim. Em qualquer coisa. Prestar, né? Eu, particularmente, eu não gosto de dupla, tripla, etc. Eu não gosto. Mas se chegar um cara e me mostrar que ele realmente é lucrativo, eu começar a acompanhar dele, acompanhar ele e ver que ele é lucrativo, eu vou seguir. Porque o que eu gosto é de ganhar dinheiro. Sim. Cara, eu amo futebol. Mas, por exemplo, tem um cara, inclusive, na peneira que eu tô acompanhando, vou falar muita coisa não, mas ele parece ser muito bom e é de corrida de galgos. Eu já conheci muita gente que trabalhou com galgos, mas eu senti uma firmeza, pelo menos por enquanto tá ainda é cedo, tá? Com um mês e meio só que a gente vem acompanhando, mas senti uma firmeza diferente dele em relação a isso. Não é questão de volume, porque tem, às vezes, eu volume muito, às vezes volume pouco. Eu sigo gente que, às vezes, que volume muito, gente que volume pouco. Então, não é isso. Mas, por exemplo, pouquíssimas entradas pra dia, tipo, tem dia que não manda absolutamente nada. Assertividade muito alta. Não me parece ser aquele cara, tipo assim, pegou ali, sei lá, dois, três heads. Geralmente, a pessoa vai lá pra poder tentar recuperar. Não consegui ver isso nele, graças a Deus. Então, talvez, venha aí, por exemplo, uma revelação. Nessa peneira em si... Cara, tem algo... Como é essa peneira, cara? Cara, eu, quando eu fui tipster, eu senti uma certa dificuldade pra poder realmente ter visibilidade. E até na minha própria página, quando eu comecei, né? Falava com muita gente, o pessoal me tratava realmente, infelizmente, como lixo, que é o jeito que as pessoas, às vezes, tratam outras pessoas, principalmente quando cresce rápido. E aí, eu decidi, eu lembrei que o Zoeira da Bete, o Matheus, ele já tinha feito um tipo de peneira lá, que foi até bacana, mas faltam algumas coisas. Eu falei, cara, eu vou bolar um negócio diferente. Eu vou falar com amigos meus que são tipsters, pessoas que têm nome no mercado, saber se eles têm interesse em estar contratando profissionais e tal dentro desse mercado da gente. E eu vou tentar fazer isso, essa ponte. Se o cara se destacar, se eu ver que o cara é bom, eu vou indicar. E aí, eu fiz a primeira peneira, foi muito bacana. Começou com 33 tipsters, terminou com 14. Os caras pararam no meio do caminho. Pô, cara, eu vi de tudo, Sérgio, macho, meu Deus, cara. Aí você vê quem é tipster de verdade, né? Porra, cara, todo mundo quer ser tipster, mas ninguém... É aquele negócio, tipo assim, quem quer ganhar dinheiro? Quem quer acordar 5 horas da manhã? Quem é que quer ficar 18 horas acordado? Quem é que quer abdicar de sair? Então, é aquele negócio. E eu vi isso na prática, realmente, porque, tipo, era muita gente. E eu vendo, tipo, gente do Brasil todo, de todos os mercados, sem imaginar. E as pessoas realmente queriam ganhar dinheiro fácil. A realidade é essa. E aí, quando acabou, eu lembro que teve três caras que se destacaram bastante. Um deles foi o Geovandi, da BetMoney, não sei se você conhece. Ele ficou, acho que, top 1 ou top 2, lá, primeiro ou segundo colocado. Eu até pergunto, cheguei pra ele, porra, cara, você realmente é muito bom. Você quer tentar fechar parceria com algum tipster, alguma coisa? Ele, não, cara, eu quero seguir carreira solo. E até hoje eu tenho uma amizade com ele. Também teve... Teve o Kurt Chips, que era um cara que ele era muito bom, mas era muito cru. Então, tinha gente que até tava meio que interessado nele. Eu falei, cara, não. Eu não vou lhe colocar com um cara grande. Eu vou colocar você com um cara que é bom, porque você ainda tá cru. Você precisa aprender. Tem algumas coisas que você faz, cara, que não pode cometer esses erros dentro das apostas. E, principalmente, você dando... Compartilhando essas entradas com outras pessoas. E aí, eu fechei com... Fechei, não, né? Eu fiz a ponte dele com outro cara, que também é meu amigo pessoal. Mas acabou não dando certo, porque esse meu amigo, ele tava, tipo assim, já buscando outros projetos. E aí, não conseguiu dar assistência pra ele. Como não conseguiu dar assistência pra ele, ele sentiu muita dificuldade, principalmente quando entrou a variância do mercado e tal. Mas, já com esse, por exemplo, essa segunda peneira, hoje, meu network, graças a Deus, é ainda melhor. Com certeza. Então, já chegou alguns tipsters grandes, alguns deles, falando, Robertinho, quem se destacar, fala comigo, cara. Quem se destacar? E eu vou dizer, cara, da vez passada, teve dois ou três. Eu lembro desses dois. E esse cara tem já uns quatro caras que, aparentemente, porque ainda é cedo, quarenta, quarenta e cinco dias, parecem muito bons, cara. Então, acredito que talvez venham algumas revelações por aí desse projeto. Muito bom.